Eu estou escrevendo agora esse trabalho sobre a teologia da libertação. Então, a teologia da libertação foi inventada na União Soviética. Então, quem inventou o termo teologia da libertação foi Nikita Khrushchev. E chamou lá meia dúzia de funcionários para implantar esta religião no meio ocidental, para corruir a religião e exercer ali, botar em funcionamento ali a técnica do Antônio Gramsci. Não devemos combater a religião, mas corrompê-la por dentro para fazer dela uma caixa de ressonância das nossas propostas. Nikita Khrushchev sabia disso. Então, ele inventa a teologia da libertação e em 1968 cria um congresso internacional onde aquelas ideias já são apresentadas. Três anos depois aparece o primeiro livro sobre teologia da libertação de autor latino-americano que é o padre Gustavo Gutierrez. Três anos depois. Ele estava na conferência, ele ouviu as instruções de Nikita Khrushchev e escreveu o livro. Até hoje você vê tudo lá. Quem inventou a teologia da libertação foi o padre Gutierrez. É claro que não. E o Leonardo Boff então? Leonardo Boff entra na conversa em 1977. Quer dizer, nove anos depois. Que a fórmula já estava toda... Nikita Khrushchev inventou isso nos anos 50. Conseguiu fazer a tal da conferência em 68. Quer dizer, veja a longa preparação que houve. E com toda a grana que tem a KGB, você imagina quanta gente ter metido nesse processo. Daí lança a teologia da libertação em 68. Daí aparece o padre Gutierrez que se oferece gentilmente para ser o porta-voz. E anos depois, a igreja católica resolve reagir. O que ela faz? O Papa João Paulo II manda lá o então cardeal Ratzinger fazer uma análise da teologia da libertação. O cardeal Ratzinger pega os livros do padre Gutierrez e do Leonardo Boff e os analisa do ponto de vista da teologia católica. Mostrando que aquilo é incompatível com a teologia católica. Daí os conservadores dizem que a teologia da libertação está liquidada. Em primeiro lugar, o que o cara de Ratzinger examinou não foi a teologia da libertação, mas foi a versão publicitária escrita por Leonardo Boff e Gutierrez. A teologia da libertação é um discurso em dois níveis. Você tem um discurso, como é que se diz, descritivo, teórico, que é puramente pretextual, são os pretextos teológicos. E você tem embaixo um discurso apelativo, que é o discurso unificador da militância, onde a militância se reconhece. Esses escritos, então, com a parte do nome que eles foram disseminados, eles tiveram um duplo efeito. Um efeito no Vaticano foi chamar a atenção dos teólogos para o aspecto argumentativo, para a teoria da coisa. E eles ficaram examinando isso. Enquanto estava lá o cardeal Ratzinger examinando as altas teorias, o discurso da teologia da libertação estava atuando no nível apelativo, no fundo da sociedade, criando as comunidades eclesiais de base, criando o PT, etc. Tudo isso o cardeal Ratzinger não viu. Quer dizer, ele está pairando na esfera puramente acadêmica, que foi o que ele sabia fazer, ué. E fez bem feito, porque a análise que ele faz é muito bem feita. Só que, na hora que você demoliu a teoria da teologia da libertação, a teologia da libertação já é um movimento de massas enormemente poderoso. E, mais ainda, a militância da teologia da libertação não está interessada no aspecto teológico da coisa. Se perguntarem a esses militantes, quantos leram a análise do cardeal Ratzinger? Ninguém leu. Então, eu comparo essas coisas, a imagem que eu faço é o seguinte, tem um sujeito que começa a frequentar a sua casa, sob o pretexto de que ele quer jogar pôquer, ou quer jogar buraco com você, mas, na verdade, ele está interessado em seduzir a sua mulher. Então, ele precisa ter acesso à casa. Ele está lá, ele já está comendo a sua mulher faz meses, e você está tudo contente porque você ganhou as partidas de buraco ou de pôquer. Então, a vitória do cardeal Ratzinger sobre a teoria da libertação foi exatamente isso. Quer dizer, enquanto ele estava ganhando lá na esfera teórica acadêmica, os caras já tinham ocupado todo o terreno político que eles queriam. Então, isso aí, aliás, é um traço permanente, vamos dizer, da cultura do Ocidente, que vem do preceito democrático de que você deve combater as ideias e não as pessoas. Eu digo, se você vai combater as ideias e não as pessoas, você vai ganhar todas as disputas acadêmicas e perder todas as disputas políticas, porque a disputa política não é a disputa de ideias, é a disputa de poder por pessoas. Se você ganhou, venceu o argumento do cara, mas ele continua no cargo, e você continua sendo um Zé Mané, ele ganhou, pô. Você provou que ele está errado, mas está lá, cheio de poder e de dinheiro, dizendo, ah, estou errado, grande porcaria. Entendeu? Então, a teologia da libertação ganhou na esfera política, ou que ela perdeu na esfera teológica, que não interessa para nenhum dos seus militantes. Então, isso aí mostra a fraqueza da reação da igreja católica. Por que que acontece isso? Porque a igreja católica perdeu o senso da unidade da civilização, da unidade do processo histórico, e ela está tratando as ideias como se fossem coisas separadas do mundo prático. Ela fica debatendo no mundo das ideias, meu Deus do céu. Ora, o sentido de uma ideia não é só o que está escrito. É aquilo que se faz na prática, a partir dela. Esse é o verdadeiro sentido. Então, essa coisa de que, ah, existe aqui uma doutrina ideal, mas na prática as pessoas fizeram outra coisa. Essa é uma ideia errada, típica do liberalismo ocidental. De que as ideias são puras e a prática as corrompe. Eu digo, não! A prática corrupta está dentro das ideias. Sempre que você procurar, você vai encontrar. Então, sabendo do estado que está a igreja na América Latina, não é para confiar em nenhum cardeal arcebispo, nem padre, nem coroinha. Não pode confiar nem em coroinha mais. Então, na verdade, eu acredito que toda esta decadência, este desmantelamento da América Latina, começa com o desmantelamento da igreja 30 anos antes. É a coisa mais óbvia, né? Então, os fatores fundamentais que pesam na história, como já dizia o famoso historiador Jacó Cucar, são o estado, a religião e a cultura. Se você destrói a religião e a alta cultura, pronto, o estado vai cair atrás, sem sombra de dúvida. Então, tudo isso era altamente esperado. Alô, pessoal. Esse negócio da teologia da libertação tem uma origem muito remota. No começo do século, o filósofo húngaro Georg Lukács já propunha a ideia de que o maior obstáculo a implantação do socialismo no mundo não era o poder econômico, político e militar da burguesia, mas a estrutura, superestrutura civilizacional que, de certo modo, segundo ele, protegia o capitalismo. E essa superestrutura constitui basicamente da moral judaico-cristã e, sobretudo, dizia ele, da igreja católica. Então, a ideia de que era preciso dar um jeito na igreja católica já tinha ocorrido nos altos círculos comunistas no começo do século. Isso aí foi mais ou menos em 1910. Mais tarde, António Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, vai propor a ideia de que não se deve combater a religião católica, mas que os comunistas deveriam se infiltrar nela e utilizar a igreja católica como caixa de ressonância. Ele disse isso na década de 30, porém... na década de 30 e 40. Porém, antes disso, Stalin já havia tido a ideia e já estava pondo em prática. Praticamente, não há ideia que se atribua a António Gramsci que Stalin não tenha pensado antes e colocado em prática antes que o António Gramsci tivesse a ideia. Stalin foi, sem dúvida, o maior estrategista do século XX, o maior gênio estratégico do século XX. Gênio do mal, evidentemente, mas gênio é assim mesmo. E, a partir dos anos 30, então, começa a infiltração na igreja católica. Uma das pessoas que trabalharam nesse projeto chama-se Bella Dodd, e ela escreveu um livro The School of Darkness, A Escola das Trevas, onde ela conta essa operação. E ela diz o seguinte, que só ela, pessoalmente, havia infiltrado mais de mil agentes dentro da igreja católica. E, ao mesmo tempo, ela dizia, não, havia inúmeros outros agentes que trabalham na mesma operação. De modo que nós podemos calcular, então, no mínimo, 20 ou 30 mil foram infiltrados lá nos anos 30, 40. E, quando chegou a época do Conselho Vaticano II, em 1972, eles já eram bispos, cardeais, etc. Já estavam na hantar hierarquia. Você imagina como essa coisa está hoje. Então, isso não é brincadeira, não é, assim, não é teoria da conspiração, isso é coisa amplamente comprovada. Assim, um depoimento importante é o do general Ionmi Hai Pachepa, que foi o chefe do Serviço de Inteligência Romeno no tempo do comunismo. E ele era a mais alta autoridade na área. teve muita convivência com os grandes líderes comunistas e ele conta que a teologia da libertação foi uma invenção pessoal de Nikita Kroschhoff. Então, ele teve essa ideia de vamos criar, não somente uma infiltração, mas uma teologia, de modo que, desde dentro, a gente modifique, perverta totalmente a doutrina católica sem que as pessoas fiquem chocadas num primeiro momento. E daí, ordenou que se fizesse um congresso na América Latina, congregando ali os interessados, e daí é que aparece o padre Gutiérrez, que é tido nominalmente como inventor da teologia da libertação. Ele não é. Ele foi apenas o primeiro expositor. Estava, evidentemente, trabalhando para a inteligência soviética. Daí aparece Leonardo Boff, Frei Betto e todos os outros. Mais tarde, aparece também uma tal de filosofia da libertação, mas que é uma espécie de filhote da teologia da libertação. Eu escrevi um artigo que eu recomendo a vocês, que se chama Sob as Ordens de um Cadáver, contando essa história e outros detalhes sobre teologia da libertação. Então, de cara, é o seguinte, a teologia da libertação não é teologia nenhuma, ela é apenas um truque psicológico, para enganar os católicos trouxas. E o problema é que o católico é educado na obediência à hierarquia. E, vamos dizer, é muito mais fácil você obedecer a pessoas de carne e osso que encarnam uma hierarquia do que você ser fiel propriamente a Deus Jesus Cristo. Claro que é. Esse você está vendo. Deus Pai Jesus Cristo você não vê. Então, há este respeito humano que invadiu a população católica e que faz-se prosternar e beijar a mão desses camaradas que legalmente estão estão, na verdade, excomungados. Porque pelo decreto papal do Pio XII, foi ratificado por João XXIII, a colaboração com qualquer regime ou partido comunista implica a excomunhão lá ter sentença. Lá ter sentença quer dizer que é automático. Não depende de uma sentença ser promulgada por um tribunal eclesiástico. Ou seja, o juiz pode estar até excomungado sem saber. Os fiéis teriam obrigação de reconhecer esses casos de excomunhão e não aceitar, por exemplo, a comunhão da mão dessas pessoas em hipótese alguma e muito menos aceitá-las como autoridades eclesiásticas. No entanto, o espírito de servilismo que, olha, a educação católica é muito culpada desse espírito de servilismo. São dois mil anos de obediência ao clero. E o cara não percebe quando ele está obedecendo o padre de verdade ele está obedecendo um excomungado fantasiado de padre. Então, isso aí, esse tipo de obediência não é virtude de jeito nenhum. Isso é um pecado medonho. Isso é um insulto. a Deus, Jesus Cristo e a própria igreja. Então, está na hora de acabar com essa porcaria. Aquele rapaz que invadiu lá uma reunião da CNBB gritando descomungado, ele tinha 100% de razão. Esses caras são marxistas, leninistas, estão trabalhando para o poder comunista internacional e de católico não tem absolutamente nada. Não pode ser cúmplice dessa farsa. Tem que denunciá-la. Ainda que, veja, ah, vou fazer um papel ridículo, vou passar vergonha. Escuta, meu filho, a salvação da sua alma não está acima de tudo isto. A fidelidade do nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós não está acima dessas coisas. Então, largue de frescura e condena essas pessoas publicamente. Tá bom? É isso aí. que morreu por nós. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado.